Ó, a balança já tá limpa, tá? Acho que dá pra vocês verem a diferença que deu, né? Demos uma boa limpeza nessa balança, tá? Rolamento limpinho, ó. Tudo certinho, já analisamos, o rolamento tá bom. NSK, então, não vamos trocar, o rolamento tá bom, não tem porquê. Já fizemos um trabalho aqui, ó, no eixo, tá? Passamos uma micro-retífica aqui pra poder dar uma limpada, né, no eixo. Vamos, ó, limpamos aqui também a base do rolamento, vamos lubrificar. Já fizemos uma pré-limpeza aqui também, na base do motor, que tava bem sujo, tá? Como vocês podem ver, a gente vai montar, tá? E depois essa moto vai passar por uma lavagem detalhada, então vai limpar toda essa parte do CVT. A gente vai montar aqui, dei um polimentinho aqui também na base do amortecedor. Depois a gente vai tirar ele que eu vou revisar os amortecedores dela também. Essa sitcom vai passar por uma revisão completa, tá, galera? Muita coisa já foi feita, troca da caixa de direção, fluido de bengala. E a gente vai terminar os serviços nela aqui, então, tá? Vai ter vídeo também do CVT, que a gente vai analisar a correia e os roletes. Então fica de olho aí, tá? Isso aqui é o primeiro da série dos vídeos aí da sitcom. Acredito que era realmente o rolamento que tava enguiçado aqui no eixo. Então ele tava meio desguiado, tava fazendo a base movimentar um pouco. Agora acredito que vai ficar a zero. Tá? Vamos montar aí e conferir. Bom, foi feito também o trabalho, a limpeza aqui, né, nos espaçadores, nos parafusos, tá? Ó, como eu tinha mostrado pra vocês, a ponteira do escapamento tá bem judiada. A gente vai fazer um trabalho aqui nessa ponteira, nessa proteção aqui, ó. Vamos ver o que a gente consegue fazer com esses parafusos de inox, senão a gente vai trocar eles, tá? Então essas peças vão ficar por último. Aqui os parafusos já tá tudo certinho pra gente pôr a balança lá no lugar e tudo direitinho, a roda e tal. Aqui tá a proteção do escape também, ó. Ela tá marcada aqui, foi dada uma ralada. A gente vai tentar dar um polimento pra ver como fica. Beleza? Então é isso aí. Aí, pessoal, o eixo devidamente engraxado, né? Então estamos colocando aí a graxa azul, assim como o cubo de roda. Também demos um grau na roda, tava bem sujo. Acho que já dá pra notar a diferença aí a graxa azul. Tá? Então a gente já tá lubrificando tudo e vamos iniciar a montagem aí. Tá aí, ó, a balança já colocada no lugar. Tá vendo? Os parafusos já todos lubrificados, pra não haver mais aquele problema, né? Pra eles emperrarem aí, ó, o rolamento. A gente vai passar mais uma graxinha, colocar o espaçador aqui, ó. Então vamos pôr ele aqui, passar uma graxinha nele. Coloco o espaçador aqui também, ó. Vem também agora a porca final aqui, ó. Também já colocamos o parafuso da amortecedor. Falta colocar a haste agora aqui também, que segura aqui o paralama. E é isso, galera. Vamos fazer os apertos aí, finalizar e montar, né? Antes de finalizar aqui, a gente vai dar um trato no escapamento. Vou tentar fazer uma reforma nele, uma pintura, né? E aí a gente vai fazer a instalação aqui. Bom, galera, então tá aí, ó. Sitcom finalizada. Já montamos aqui, ó. Ponteira do escape. Olha como ficou legal essa pintura, galera. Olha o acabamento. Ficou muito legal no preto vinílico, né? Fizemos o polimento aqui também nessa proteção aqui, ó. Como dá pra ver aí, ficou muito melhor. Tem alguns risquinhos mais fundos que, infelizmente, só pintando novamente pra sumir, né? Mas, ó, ficou muito legal o polimento. Deu uma boa disfarçada. Pintamos aqui a proteção também, ó. Recuperamos os parafusos de inox. Ficou bem legal, galera. Aqui também essa parte cromada. Olha como tá o brilho. Bem legal, né? Então, todo montadinho, torqueado conforme o manual de serviço, tá? Pinça de freio também lá. Já aplicamos o trava-rosca. Torqueamos certinho. Todos os parafusos torqueados conforme o manual de serviço, tá, galera? Pra não ter erro aí, ó. Não ter problema de acontecer algum problema na moto. E vamos ligar ela aqui pra ver como ficou. Aí, ó. Tá funcionando. Barulhinho bem macio. E o problema que tava aqui na roda sanou também, galera. Tá? Era o rolamento realmente que tava travado ali no eixo. Agora ficou bem legal, ó. Vou mostrar pra vocês. Agora não tá mais pulando igual tava, ó. Então, agora zerou. Já lubrificamos tudo aí, ó. Vou desligar ela aqui. Então, zerou. É isso aí, galera. Tá? É, se te contar certinho aí agora. Serviço bem bonito ficou. Acabamento desse escape. Foi a parte que eu gostei mais, ó. Esse escape ficou bem bonito, galera. Então, é isso. Se você curtiu, deixa seu like. Se inscreve no canal. Mais um serviço finalizado. E é isso aí. Tamo junto. City com trezentas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho